E aí, meus queridos, tudo bem? Hoje estou começando com mais um curso, mais um tutorial, na verdade, sobre um outro software para a gente estudar ciência. Assim, nos mesmos moldes que eu fiz lá com o DS, eu vou fazer agora com o ImageScope, que é um software que a gente consegue visualizar lâminas histológicas, para estudar tecidos, células e afins. Para vocês que gostam dos vídeos de microscopia, mas não tem um microscópio, então, esse programa pode ser uma alternativa. No vídeo de hoje, eu vou só ensinar a baixar e instalar o programa. Para o começo de conversa, vocês têm que vir nesse site aqui, do Leica Biosystems, e aqui embaixo, vamos lá, então vai ter a opção para fazer o download do ImageScope. Então, vamos lá. Isso aqui é a carinha do programa, depois eu vou mostrar para vocês. Então, aqui, download de Aperio ImageScope. Vamos lá. Vai ter aqui uns dados para você preencher, é o mesmo esquema lá do DS, né? Vamos lá. Bom, aqui embaixo, você vai ter que escolher a opção que melhor se encaixe, né? No meu caso, eu vou colocar essa aqui, Live Science Research. Aqui eu vou colocar Education. Beleza, vamos submeter. Bom, tendo feito isso, você vai abrir lá a sua caixa de e-mail, e você vai ter recebido um e-mail do Leica Biosystems. Esse aqui, vamos abrir. Clique aqui para o download do ImageScope. Então, você vai clicar aqui. Bom, e aí esperar ele fazer um download, né? Então, vamos aguardar. Após o download, então, você vai perceber que você vai ter esse íconezinho aqui. Vamos instalar, então. Bom, e aí é só você seguir o caminho tradicional, já da instalação. Não tem muito segredo. Eu vou dar uma cortada aqui, porque... Excepcionalmente, hoje, o meu computador está bem lento. Então, quando eu concluir aqui, eu volto para mostrar para vocês. Bom, para concluir a instalação, você vai ter que reiniciar o seu computador. Como eu não tenho o programa aqui, nesse computador que eu estou fazendo o vídeo, então, eu vou reinstalar e depois vou reiniciar aqui, e depois eu volto para mostrar para vocês. Vamos lá. Meu computador já reiniciou aí, agora eu vou mostrar para vocês, então, como é que é o programa. Você vai ter esse íconezinho aqui, tá? Se ele não aparecer ali na área de trabalho, você pode ir lá no meu computador e puxar ele para cá, ou criar um atalho aqui, como eu fiz. E com esse programa, você vai poder abrir esse formato de arquivo aqui. Deixa eu colocar só para mostrar para vocês. Aqui em propriedades. O .sys, que é o ScanScope Virtual Slide. Eu peguei aqui um que eu já baixei, e isso aqui eu vou ensinar em outra aula para vocês, então, eu vou mostrar como é que funciona. Bom, então, abriu aqui. Nesse vídeo aqui, como eu falei, eu não vou fazer um tutorial ensinando a mexer, eu só vou mostrar rapidamente como é que ele funciona. Olha, se ele está assim, ele tem que estar assim. Isso, que eu prefiro assim. Bom, então vejam bem. Isso aqui é uma simulação, aliás, é uma lâmina de sangue. Eu peguei aqui porque eu acho bonita, né? E a gente consegue ver. Então, ele permite ampliar. Então, a imagem normal é assim, e você consegue ampliar, nesse caso, até 63 vezes. Aqui está a lista de zoom, que é como se você estivesse arrumando isso aí diretamente no microscópio. Então, a cada lâmina que você baixar vai ter uma medida aqui específica, enfim, dependendo da maneira como ela foi produzida. Então, aqui, a gente consegue ver bem. Eu nem cheguei no máximo, né? A gente está aqui fazendo um zoom aqui, as hemácias e os leucócitos, né? Na verdade, aqui eu só tenho um leucócito só, mas se a gente for procurando por aqui, a gente consegue achar mais alguns. Olha lá. Então, é mais ou menos assim. Ainda consigo, vamos tentar fazer no máximo, ó. Como seria a vista dessa lâmina específica no máximo. Então, é basicamente para isso o software. A gente consegue baixar as lâminas prontas. Depois eu vou mostrar o site que disponibiliza, né? Alguns sites que disponibilizam. E consegue estudar a histologia, enfim. Então, nesse vídeo, na verdade, eu só queria mostrar para vocês como baixar e instalar o programa. Que não é algo tão trivial assim como, sei lá, baixar do baixo aqui e coisas assim, né? Eu fico por aqui. Eu espero que vocês acompanhem essa série de curso de Imagescope, assim como vocês acompanharam, né? Pelo menos alguns de vocês do DS. E eu encontro vocês na próxima. Até lá. Até lá. Até lá.